Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área é a tarde, né? Tá tarde, né? Já tô atrasado, já fechou o mercado já e eu tô começando a gravar agora, mas tudo bem, tá começando o melhor fechamento diário do planeta e olha, tá difícil, né? Olha que loucura! A gente vai olhar isso aqui daqui a pouco. Calma, calma, sem pressa. Vai ser um vídeo bem legal aqui agora, tá bom? Foco no longo prazo desse vídeo aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, MoroDinheiroOficial e entre no Telegram, cria gatuito aqui na descrição aí, né? Tem os links, tá bom? Depois da vieta a gente começa. Bora lá então, meninos na tela e ó, já virou membro do canal? Menos de R$1 por dia, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, não é bobagem. Não é bobagem aí de mentoria, de Telegram, de grupo de acompanhamento, não é essas bobagens não. É conteúdo exclusivo e é bizu exclusivo e olha, garanto que você vai ganhar bastante. Então ó, menos de R$1 por dia, todo mundo ganha. É quase nada, dá menos de R$20 por mês e a gente ganha no volume, vocês ganham no conteúdo. Quanto mais membro, mais conteúdo e logo logo teremos alguns concursos de sorte aí para os membros do canal, tá bom? E ó, aproveita o cupom, hein? Até o final do mês aí tem cupom Somos30 pro curso. Pacote curso completo, mais de 30% de desconto. Chega de bizu, de marketing aí, tá bom? Vamos lá pro nosso fechamento. O que aconteceu hoje? Já abriu nossa sangria aqui. Deixa eu parar essa música que eu deixei tocando aqui, que eu tô perdendo as linhas aqui. Muito bem, né? Abrimos nossa sangria, demos uma recuperada, estamos sangrando de novo. E aí no nosso gráfico diário fica essa briga entre R$123.000 e R$120.8.000 ali embaixo, tá bom? Bastante variação aí no dia de hoje, tá bom? Fica bastante variação ali. E olha lá como tocou numa região de suporte bem interessante nessa quarta-feira, tá bom? Mas teve uma bela reagida, né? R$5,9 já, R$476 bilhões de volume. Não temos um volume ainda marcante. Sim, a variação não é gigantesca, tá? Mas é um volume abaixo, né? Não temos um volume tão satisfatório quanto gostaríamos de ter aqui para o nosso mercadinho, tá bom? Então, imagino eu, a gente vai descobrir daqui a pouco, durante o vídeo, é claro, que o volume das ações também estão baixos. Tá? E aí no nosso mini dólar, nós temos um dia de alta. Olha lá, batendo lá no 5, 2, 4, 1,5. Regiãozinha de resistência. Gráfico de 15, ó, batendo, dando porrada ali no 5, 2, 4, 1,5. Tá bom? Fundos ascendentes, topos ali para ser rompido, né? Se nossa bolsa der uma quedinha, naturalmente nosso dólar dá uma subidinha, mas hoje subiu um pouquinho mais do que gostaríamos. E olha, é ruim, né? Por que que é ruim? Porque o nosso copom aí tá bem severo, eu diria. E aí ele tá dando essa alta no dólar. Não faz sentido, né? Minha expectativa era de dólar em queda. Temos alta no dólar. Vou ter certeza que tem outros B.O.s rolando aí no nosso país. Tá bom? Até isso, o gráfico te ajuda a entender. Ó, o dólar tá subindo, tem algum B.O. aí com o nosso Brasilzão, né? Ou o externo também tá muito forte. Tá bom? Então, de olho nesse dólar subindo. 0,7% aí no gráfico de 15. Teve bastante volatilidade hoje, hein? 70 pontos pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Nosso mini dólar aí, 193 bilhões de volume. Tá bom? Oi, BR3 na tela. Hoje foi o dia do choro, né? 77 milhões de volume. Entra um pouquinho mais de volume. Olha, vem aqui no primeiro comentário. Tem um vídeo da Oi de ontem. É tudo que você precisa ouvir. Tá bom? Rompeu 1,13? Mas olha a defesa no 1,10 como ficou forte. 8,5 milhões de volume. 77,38 milhões nesse voluminho aí. Bem fraco ainda. Não chegou nem no 100, né? E aí 2,63% de queda. Fechando no 1,11. Talvez até feche no 1,10. Hoje tem balanço. Júlio amanhã na teleconferência. Eu vou marcar a live que a gente vai acompanhar juntos, tá bom? E aí? Nossa oizinha aí numa quedinha que deixa a galera eufórica, né? A galera da Oi. Tem vontade de se matar quando vê a Oi caindo? Calma. É só renda variável. Tá variando pra baixo? Hora que variou pra cima. Onde você estava? Eu tô fazendo hold aqui desde então. Ah, Peter, você não vai colocar no bolso? Qual que é a pressa? Você não entendeu o que é isso da Oi ainda? É recuperação judicial. E ainda nem saiu da recuperação judicial. Pelo amor de Deus, tá bom? 2,63% de queda. E aí, ó. Já desceu pra 1,10 ali no leilão. Daí não passa, obviamente. Né? No dia de hoje não, pelo menos, tá? Então foco no longo prazo. Oizinha aí fechando numa quedinha. De olho no balanço dela que vai sair provavelmente de madrugada. E aí a gente traz aí ou amanhã de manhã ou hoje de madrugada mesmo. Vamos ficar de olho, tá bom? Cash 3 bateu na LTA. E olha lá. Peter, como é que você pegaria essa ponta compradora em Cash 3? Olha, presta atenção. Bateu na LTA. Socou ponta aqui de venda aí no dia de hoje. Gap de baixa. Mas era um toque na LTA. Tá bom? E esse toque na LTA é o que eu falei. Quem entrou aqui, né? Focando em longo prazo. Passou ali um pouquinho mal. 4,5% de queda. Voltou pra 4,4% de alto. 4,7, né? Pra quem comprou no fechamento do dia de ontem. Cash 3 aí mostrando o que é gráfico, né? Ah, Peter, mas aí ele fez um falso rompimento? É, faz parte do gráfico, né? Tinha até uma pessoa comentando lá no grupo do Telegram esses dias que às vezes notícia descaracteriza gráfico. Depois ele mesmo se corrigiu, tá? Nada descaracteriza gráfico. Você precisa aprender a interpretar o gráfico. Tá lá. Tem que aprender a entender o que ele tá falando com você. Tá bom? Então, bela alta pra Cash 3. Não houve milagres. Ainda meio suspeito, eu diria, porque topos descendentes. Gráfico de 60 bem rente a uma LTA. No gráfico diário também tem topos descendentes. Gráfico de 15 ali, também próximo de uma LTA. Calma. Se você comprou ontem e lucrou hoje, olha, eu colocaria no bolso. Afinal, ó, 4,7% de um dia pro outro é bastante dinheiro. Tá bom? Cuidado. Se você quiser fazer um position aí, tá tranquilo. O 50 e 81 é logo ali como região de suporte. Foco é no longo prazo. Cash 3 pra vocês aí, sem novidades. Tá bom? Então, cuidado com a alavancagem. IRB na tela, 0,86% aí de queda. 65,26 milhões de volume. E aí, poderia ter sido pior, né? Abriu lá no 5,83, um leve gap de alta. Afinal, fechou no 5,82 no dia anterior. E aí, fez uma quedinha. Segurou bem, né? Segurou ali em regiões de mínima aqui anteriores. Bem bacana, né? Olha lá que bonitinho. Como todo dia o gráfico esfrega na cara da galera aí como funciona. Mas vai da galera querer entender, né? E aí, 0,86% de queda. Bem tranquilo em nossa IRB, que deixou padrão de reversão. Mas tem bastante resistência na ponta compradora aqui agora no dia de hoje. Vamos colocar aqui nos 15 minutos. Você vai enxergar, ó. Olha lá como segurou legal. E aí, falta quinta e sexta, claro. IRBzinha aí balança na segunda. E aí, pra quem é membro, aquele bizuzinho lá na opçãozinha, talvez valha a pena dar uma segurada. Olha como o IRB faz os spikes de alta. De repente, chega um balanço interessante. O mercadinho dá um spike de alta aí em IRB. Com certeza, qualquer opção aí de compra vai dar um spike de alta junto, tá bom? De olho em IRB. E no balanço da segunda, amanhã tem mais IRB aqui, é óbvio. Cielo na tela, 0,6% de queda. 54,19 milhões de volume. Gráfico diário fica aí essa leve queda, né? Abriu bem, né? Abriu nos 3,38 ali. Abriu com um gapzinho legal de 1,15% de alta. Aí volta a cair, como eu falei, preparem-se, né, galera da Cielo aí, pro 3,23. Mercadinho todo tá sendo punido, grandes ações aí. Até uma Cielo, né, que tá tentando aquele turnaround, teve um balanço interessante. Tá sendo bastante punida. Na minha ótica, isso daqui não faz muito sentido, tá bom? Mas aí vai de você eu não acreditar. Peter, você está comprado em Cielo 3 pra falar bem dela? Não. Peter, você compraria? Compraria, tá bom? Mas agora eu não pretendo, tá bom? Acho um bom investimento, acho um pouquinho mais de risco, mas eu acho que pra quem for um pouquinho paciente, daqui a pouco vem outra alta aí, mágica, dá um percentual de alta bacana. E lembre-se, se você ganhar 10% de um trabalho de posição em 6 meses, é um baita ganho. Tá bom? Então, alinhe as expectativas. Cielo 3 aí, 0,6% aí de queda. Fechou bonito, né? Fechou legal ali com uma leve alta no final do leilão. 0,6% não é muita coisa não de queda, tá bom? E aí a gente começa a enxergar no gráfico diário um suporte, né? Uma região ali de suporte e comprador. Cogna também caiu, 2,62%. Bastante gente perguntando onde Cogna vai parar, tá, galera? Não sabemos. Tá bom, tá rompendo mínima atrás de mínima, né? Olha lá, estamos voltando para as regiões de mínima. E aí quando a gente joga no gráfico semanal aqui, ó, a gente olha pra trás, a gente vai ter ali o 2,95 como provável próxima região. De grande relevância, sim. Obviamente vai ter algumas outras aqui atrás, ó, 13,14 também bem importante. Tendo até que dar um zoom aqui. Enfim, tá bom? Ó, fica de olho no 13,14 e no 2,95. Talvez eu faça um vídeo de Cogna mais tarde aí. Mas pra quem tá vendo aqui o fechamento diário, 13,14 e 2,95 bem bacanas aí como região de suporte. Talvez a gente até faça um trabalho de posição nessas regiões. E aí, ó, preste atenção, hein? Se você gostou desse bizu, lá na área de membros tem mais. Então vire membro do canal. Botão abaixo do vídeo, seja membro aí, menos de real por dia. E divulgue esse vídeo aqui pra todo mundo. Tá bom? Gafisa na tela também cai, né? 3,14% de queda cai feio, hein? Gafisa indo lá rumo ao 3,17, hein? Cada dia vem caindo mais. Só a galera desovando, desovando, desovando. Aí daqui a pouco a gente trabalha uma posição. Nosso PM vem bastante pra baixo. Aí daqui a pouco o Gafisa dá um spike de alto de novo. E a gente acaba lucrando, tá bom? Foco no longo prazo. Dói, né? Eu sei que dói, mas calma. Calma que o mundo não acabou, tá bom? E o importante é você ter paciência. Longo prazo não é 6 meses nem 1 ano. Longo prazo é um pouquinho maior. Esteja preparado para passar muito tempo posicionado numa ação. É o que eu falo pra vocês. E eu falo, parece que vocês ouvem aí do ouvido pro outro, né? É longo prazo. Entre para o longo prazo. Quando a gente faz uma entrada, principalmente na carteira pública que eu mostro pra vocês. Vocês vão ver se eu faço um vídeo dela hoje. É longo prazo, tá bom? É longo prazo. Não importa a oscilação pra baixo. O que importa é a gente ter aportes regulares, ir trabalhando posição. Devagarinho as coisas vão andando, tá? Mas deixa pra mais tarde que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Gafisa e bela queda no dia de hoje, né? Infelizmente aí deixando muita gente um pouquinho tenso. JHSF 2,39%. Respeitou, olha lá, o 7,35. Olha lá como ficou brigando. O 7,35, o 7,29 ali como região de suporte e resistência. 36,20 milhões de volume. Gráfico diário aqui, 3 dias de queda. Tá bom? Deixou o 7,72 pra trás. Sexta-feira foi bem animado. Calma. Semaninha trágica aí pra JHSF. Mas ó, no gráfico semanal ela respeitou legal o 7,35 no dia de hoje. 4,67% de queda no semanal, é claro. E a gente tá olhando aí pra uma região forte de suporte. De repente vale uma comprinha. Não é claro que nós estamos enfrentando turbulências aí no nosso país e reflete diretamente no nosso mercadinho. Então, paciência. Tenha calma. E aí aproveite pontas compradoras. Aproveite para comprar na queda. Não queira comprar nas altas. Tá bom? Vvar 3, 1,72% de alta. E isso aqui foi uma viagem. Foi e voltou fortíssimo pra alta. Dia de números de varejo. Dia pré-balanço. Daqui a pouco sai o balanço. Olha, quem é membro do canal e pegou a opçãozinha lá que eu falei de Vvar H140, hoje deve ter ficado com o coração na boca. Porque ela foi lá pra 0,7, voltou pra 0,13. E olha, só com essa opçãozinha tá pagando aí no mínimo anos e anos de membros do canal. Então ó, se você não é membro do canal e não tá dormindo no ponto, vem ser membro que você vai curtir. A gente tá abordando bastante a opçãozinha. Vou abordar cada vez mais. Hoje eu acabei passando meio fora do mercado aí, fora do computador hoje o dia. Não deu pra passar nenhum bizu muito além do bom dia, né? Mas olha, Vvar 13 aí, preparem se vier um balanço animado aí. 13,93 é logo ali. E olha lá onde é que ela tava, hein? 15,77 há pouco tempo atrás. Não duvide do mercado. Nossa opçãozinha lá, Vvar H140. Vence no dia 20. Tem bastante tempo pra spike de alta aqui em Vvar 13. Não duvide, hein? Não duvide. Olha lá o que ela fez as últimas vezes. E aí, se a gente passar do valor de strike, que é o R$14,00, segura, hein? Segura essa opção. Não é recomendação. Se tiver lucrando, estiver feliz, pula fora. Mas atenção, galera, que é membro do canal. Magalu acabou ganhando hoje, hein? 2,5% de alta. 380,5 milhões de volume. E aí o ativo indo lá pro 21,09 de volta. Deixou o 20,06 ali pra trás. Região de suporte. Indo buscar o 21,09. E o volume tá parecidíssimo com o Vvar 13, né? O Vvar 13 até ganhou. De olho que o balanço da Vvar é hoje, o da Magalu amanhã. Acho que o da Magalu amanhã é depois do mercado também. O varejo voltando a aquecer. E se a gente pegar um spikezinho de alta e ficar bacana naquelas opções. Beleza? Sem novidades. Magalu e Vvar é muito bem no dia de hoje. As duas pras ações. Ainda ótimas pontas compradoras, na minha opinião. Não é recomendação, tá bom? E aí nós temos o BPAN 4. 0,14%. Indecisão. Gráfico de 15 foi pra lá e pra cá. Mas mostrou recuperação. Ainda não sabe pra onde que é ir. Não sabe se vai lá pro 22,40 ou se vai lá pro 19,23. Tá meio perdido no meio do caminho. LTBzinha doida a ser tocada ali como região de resistência. Mas olha, cuidado, hein? Se tocar nessa LTB e não romper. E aí às vezes até confunde aqui com o 22,40. O 19,23 é logo ali. E aí, se voltar pra lá, a gente imagina o rompimento. Tá bom? Então cuidado com o BPAN 4, tá? Como eu sempre falo, a gente tem que olhar... Até me perdi aqui, li o negócio aqui. Até me perdi agora. Mas enfim, há ações melhores, tá? Lembrei agora. Cuidado com o BPAN 4. Há ações melhores. BBS 3, 0,98% de queda. 685 milhões de volume. Grandes bancos aí. Como eu falei, né? Falei, acho que foi ontem. Olha, prepara que o BBS 3, 29,68 é logo ali. Tá bom? Que era uma região que não saía de perto aqui antigamente. Fez um lindo spike de alta. Agora voltou com um lindo spike de queda. Daqui a pouco volta a subir de novo. Grandes bancos, sem novidades aí. Deixa andar pra lá e pra cá. Faz parte da brincadeira. Tá bom? 685 milhões de volume. 0,98% aí de queda. Para a BBS A3. Nossa querida... Nosso querido banco estatal. BBDC 4, um pouquinho melhor. 0,39% de alta. Batendo e segurando ali na região do 23 e 27. Que vai até o 24,59. Indecisão nesse gráfico aí diário. Gráfico de 60 deixando padrão de reversão em cima do suporte. Era uma baita compra. Mas acabou dando um deságio forte ali no final do pregão. Tá bom? LTB tá lá pra ser tocada. BBDC 4 aí pra vocês. Tá bom? A LTBzinha depois a ser tocada novamente. Fundos ascendentes. Topos ali. Meio que paralelos. Por enquanto, os grandes bancos aí num momento de bastante indecisão. Tá bom? Sem novidades ali para BBDC 4. E Itaúsa, a melhor, né? Olha lá. Teve o balanço da lá na segunda. Deu uma quedinha aí ontem. Mas hoje voltou a vingar 1,48% de alta. 321,92 milhões de volume. Deixou 11,43 pra trás como região de suporte. E agora tá indo buscar lá o 11,85 de novo. Segura, hein? Que se passar desse 11,85, 12,72 é logo ali. E nós teremos aí uma alta legal de 9% mais ou menos a partir do preço de hoje de fechamento. Sem novidades aí. Grandes bancos dando grandes oportunidades para quem sabe o aproveitar. Tá bom? Eletrobras, bem parada. Mas ó, tocou lá no 39,25, né? Olha lá o toquezinho. Deixa eu bater 39,23. Deixa eu ver aqui. 39,22. Tá bom? 175 milhões de volume. 0,18% aí de queda. Tá bom? Mas padrão de reversão em Eletrobras, olha. Até eu tô pensando em entrar em Eletrobras aqui pra amanhã. Tá bom? Amanhã, dependendo do gap de alta aí se for ter. Né? Não tô falando que vai ter, tá? Mas vale muito a pena ficar de olho em Eletrobras aí pra uma pontinha compradora até de longo prazo, hein? Por causa dessa tal, dessa privatização que acaba em fevereiro. Você volta ali pra um 47,87 numa euforia de alta. 20% de alta fica bacana. De olho em Eletrobras aí pra quem tá exausto de suas posições ali. É... 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 Na sua carteira, né? Quer pegar alguma coisa nova? Deixou um capital aí de oportunidade? De olho em Eletrobras. Pode ser uma boa. Não estou recomendando nada, tá? Olha lá. Mas o 39,25, obviamente, é uma região muito forte nesse ativo. Tá bom? Fica de olho aí, hein? Talvez a gente fale mais sobre isso lá na área de membros depois. Nelgrid, 0%. 0% é bom. Né? Num dia como hoje, 0% é até que bom. Tá bom? 7,5 milhões de volume. Mais um dia de indecisão. Nelgrid com uma certa dificuldade ali de passar dessa região. Ninguém mais quer vender ou entrar vendido. Tá bom? E aí 0% é bacana. Não sei quando é que é o balanço dela. Mas o gráfico semanal tá começando a desenhar um padrão de reversão para Nelgrid. Sem novidades aí. Baixa o volume. Baixa o movimento. Zero movimento, né? 0%. Tá bom? Sabesp, 0,32%. Deixando o padrão de reversão no gráfico diário. O que anima um pouquinho. Olha, pra quem tá achando, hein? Pra quem tá achando que essa Sabesp não vai romper de volta essa LTA aqui, ó. Abre o olho, tá? Eu acho que isso daqui é só pegadinha aí, generalizada de mercado. Daqui a pouco volta da Spike de alta e nossa querida Sabesp, tá? Gráfico semanal aí deixando meio uma indecisão. Sabespzinha aí, 0,32% de alta. 89,7 milhões de volume. Sanepar, 0,26% de queda. 20,61 milhões de volume. Gráfico diário deixando essa indecisãozinha aí, olha lá, ó. 0,26% aí de queda. 19,48 é logo ali. 17,05 mais pra baixo também, tá bom? E sem novidades, sanepar aí. É, sofrendo um pouquinho. Leve queda. Mas saneamento aí, como eu sempre falo. Saneamento tá barato. Monopólio natural. Principalmente cai mais, muito mais do que isso. Eu diria que ir montando uma pontinha compradora. Se você já não tem, né? Se você quiser ir trabalhando uma ponta compradora, faz sentido. Aproveite. Aproveite aí o mercadinho enquanto tem essa oportunidade. Não fique chocado. Se você comprou a 20,20 e pegou aqui 6% de queda. O mundo não acabou. Tenha paciência. Para de ser ansioso. Você vai ficar infartando aí. Cuidado. Gerdau ali, ó. Gual 4 mostrando bastante resiliência. E olha, que lindo esse gráfico de Gual 4, hein? Pra quem ficou ligeiro aí numa região de suporte, ó. Viu 14,41 sendo rompido esses últimos dias. Usado como suporte. E aí, voltando a dar uma altinha aí. Fechou bonito o leilão. Né? Não, acho que isso aqui já é aftermarket. Deixa eu ver aqui que horas são. Não, esse aqui é o leilão mesmo. Fechou bonito aí com padrão de reversão. 84,4 milhões. 0,28%. Segurou bem, né? Segurou bem. Abriu com gap de alta. O intraday ficou negativo. Abriu no 14,60. Caiu pro 14,57. Mais Gual 4 aí. Mostra um suporte de volta no 14,41. Já dá pra imaginar esse ativo aqui lá no 14,89. Ou até um 15,46 aí. Ter uma animada aí no minério. Na própria Gual 4, tá bom? Bacaníssimo esse movimento dela hoje. Vale 13, um pouquinho pior. 0,72% de queda. 1,6 bi de volume. Bateu na LTB. Olha lá, mais uma coincidência mágica do gráfico. Bateu na LTB. Voltou a cair. 78,53 ali. É logo ali. Fechou na mínima, basicamente. Um centavo da mínima. Num ativo que vale R$109. Fechou na mínima. Tá bom? E aí? Nossa, que pancada feia. Deixa eu ver o negócio aqui. Olha o leilão jogado pra baixo, hein? No leilão jogado pra baixo esse ativo, tá bom? Com certeza empurrando o nosso IBOV também pra baixo. Faz parte. 1,6 bi de volume. LTB ali como região de resistência. Fundos ascendentes. Cuidado, hein? Cuidado com esse 108,53 aí. Vale 3 a queridinha do mercado. Sempre que é muito queridinho aí, toma cuidado. Lembra? IRB era a queridinha do mercado também. Não tô falando que vale 3 vai fazer igual IRB. Mas cuidado que uma pernada de correção pode te pegar de calças curtas, tá bom? Embraer não quer parar, né? Embraer não quer parar. Olha lá onde é que ela foi hoje. Nossa senhora. 19,98 bateu lá no 19,97. Região de resistência. Gráfico diário bateu lá no 19,15 também. Foi quase que a mínima, né? 19,16. 19,18. Foi muito próximo. Mais um dia de alta, 1,68%. E aí Embraer indo embora. Pra quem fez hold, parabéns. Pra quem quer entrar agora, cuidado, hein? Cuidado. Tem uma comprinha. Se você confia que chega ali na máxima, você tem uns 8% de alta. Até mais se você pensar que rompe. Já deixou um toque lá no 16,67. Alguma coisa assim. Nunca lembro dessa região aqui. Vou ver a mínima desse candle aqui. Pera aí. É. Por aí. 16,67. Aí voltou a subir bonito. Animado, né? Por causa das boas notícias aí envolto de Embraer. Mas cuidado de qualquer maneira. Tá bom? Embraerzinho aí. Acho que era uma oportunidade que já foi. Lembre-se. É o que eu sempre falo. Aprenda a perder oportunidade. Se você não aprender a perder oportunidade, você vai ficar entrando nesse lado o tempo inteiro. É normal entrar nesse lado. Às vezes é. Mas o tempo inteiro não dá. Tá bom? E as aéreas, né? Vamos lá. Gol 4. Já faço muita menção aqui. Busca o 18,85. Um dia de indecisão com gap de baixa. Fechando o negativo mesmo assim. 0,71% de queda aí em Gol 4. Tá bom? 100 milhões de volume. 0,71. Tá ok. Tá ok, né? 18,85 ali como região de suporte. Gol 4 aí num recuo infinito aí que incomoda muita gente. É tipo um elefante, né? Mas enfim. Fundos e topos descendentes. Eu ainda sustento uma posição compradora aqui para fazer um trabalhinho aí de compra a longo prazo. Mas eu aí, eu iria de azul 4. Que também caiu 0,42%. Mas mostra muito mais resiliência que uma Gol 4. Abriu, brigou no 37,75. Brigou no 37,17. Voltou pro 37,7. Olha, eu vou ficar até abismado. Né? Quando alguém falar que gráfico não funciona. Você vem aqui e fala assim, ó. Olha lá o fechamento diário do Peter do dia 11 do 8. Se eu não me engano, é o 204, né? E aí, olha lá o vídeo da azul 4. Mais mastigado que isso é impossível. Tocou na resistência, tocou no suporte, tocou na resistência de novo. Fechou brigando com a resistência no final. Depois de um acúmulo numa região de mínimas aqui de suporte do próprio intraday. Né? Então assim, azul 4, uma compria muito mais acertada. Padrão do gráfico diário ficou um pouquinho mais legal. Numa reversãozinha. Volume fica igual. 96 milhões versus 100 milhões dá na mesma. Tá bom? E aí? Vamos ver se a azul 4 dá uma pontinha compradora também. Tá interessante, hein? Quem quiser fazer uma fezinha aqui em azul 4. De repente volta ali pra 41,14. Ali, região de resistência. Tá bacana. A L3 na tela. 1,43% de queda. 14,05 milhões. Voltou pro 8,94. De novo. Respeitando muito a região de suporte. Agora, né? Agora, né? No aftermarket. Galera, dá uma desovada ali pro 8,90. Tá bom? Uma queda um pouquinho mais chato. Mas o que importa mais é o gráfico diário. Nesse quesito, ele recuou toda terça-feira. Né? Deixa um recuo. E aí, a L3. Sem novidades ali. O 8,94 no região de suporte. LTAzinha ali brigando forte. LTBzinha também. A L3, acho que não saiu o balanço dela ainda. Fiquem de olho. Uma bela ponta compradora é o que eu tô enxergando? É. Vou comprar? Não. É recomendação? Também não. Tá bom? Mas quem gosta de a L3, quiser reforçar um capital, trabalhar uma posição, aumentar uma posição, iniciar uma posição, eu acho que tá num momento bacana aí do ativo. Tá bom? BMG, B4, 0,22%. Padrão de indecisão no gráfico diário depois de queda. Fica bacana aí, hein? Mas cuidado com o 4,33 lá embaixo como região de suporte. Topos e fundos descendentes. 4 milhões de volume. E aí, variação, leve, leve variação de alto. BMG, na minha opinião, também é ponta compradora. Pita, você só fala em ponta compradora? Mentira. Já falei várias pontas aí para a realização e de venda também. Que nós estamos no mercado bull market agora. Bull market no sentido de hora de comprar. Na minha opinião, não é recomendação, mas BMG, eu só enxergo ponta compradora aqui e vai trabalhando posição. Beleza? Não é especulação, é investimento. Beleza? Banrisso na tela, 14,69 milhões de volume, 1,15% de alta. Bem, bem lateral, né? Bem morto ali no gráfico semanal, isso fica bem traduzido. Parece até um desenho do Senhor dos Anéis ali, Torre Gêmeas. Nossa, estou falando besteira agora. Mas enfim, tá? 1,15% de alta. Banrisso aí, 12,89 é logo ali. Só cuidado com o toque no 11,87. 14,69 milhões. Acho que é amanhã o balanço de Banrisso ou foi hoje? Acho que é amanhã, né? Ou hoje à noite? Não sei. A gente vai descobrir em breve aí. Banrisso deve dar uma destravada no valor? Não sei não. Por enquanto bem lateral, mas tem ali a LTBzinha ali a ser tocada e rompida. É olhando o gráfico semanal. É esse movimento que a gente acredita. Afinal, o 11,87 é uma gigantesca região de ponta compradora, que é um suportão. Beleza? Banrisso aí, sem recomendações, mas esse é o bizu. Bif 3 na tela. O que aconteceu com esse ativo aqui? Por isso que eu falo, galera. Trabalho de posição acaba pagando em algum momento, né? 14,65% de alta. E o aftermarket tá jogando mais pra cima? Não, tá dando uma brigada, né? E aí, ó. Quem trabalhou posição... E aqui eu vou esfregar na cara de quem fala que não. Olha o que o ativo fez. Voltou pra uma LTB, óbvio. Como o spike é muito alto, a variação ali, a margem de erro vai ser um pouquinho maior. Então ele vem forte rompendo uma LTB, mas isso daqui é um toque na LTB. Tá bom? Então olha que maravilha de gráfico. Ah, e aí vai ter aquela galera. Gráfico não funciona. Funciona. Desconta tudo. Abre o olho. Quer aprender? Cupom tá na tela. Aproveita que é só esse mês. Esse desconto é um absurdo. Né? Semana ficou com 14,8%. Já tinha dado spike de alta na segunda. Devolveu um pouco ontem. E aí essa pancada de alta. Por isso que eu falo. 8,81 era uma região de pontinha compradora. E aí você vai trabalhando posição com calma. Com calma. Tá bom? Olha que spike de alta. E aí, claro. Seria interessante se você já ficou positivo ali devido ao tamanho do spike de alta. Ter saído fora. Afinal, ó. Volume 144 milhões versus 65 ali no dia de ontem. 76 na segunda-feira. E aí 47 na sexta. Tá bom? Então de olho em Bif3. Agora já foi, né? Agora já foi. Vamos observar de perto aí como é que abre amanhã. Muito cuidado aí. E aí veja bem se você trabalhou posição. Se isso aqui se te positivou ou não. Mas... Isso aqui foi alguma notícia. Algum fato gigantesco aí sobre o Bif3. De olho nisso. Talvez a gente comente sobre isso em outros vídeos aí daqui a pouco. Mar Frigg na tela. 0,66% aí de alta. 268 milhões de volume. Gap de alta, né? O que eu falei, né? Acho que eu falei sobre isso daqui. No Bom Dia Notícias. Falei. E eu falei com mais bizu para membros do canal. Né? Eu sempre falo. O que que eu falo sobre gap de alta? Olha o gap de alta que fez. Quem entrou na abertura, por causa de balanço bom, já está negativo. A longo prazo, provavelmente vai estar tudo certo. Porque se cair, você trabalha em uma posição. Né? Mar Frigg, a gente renovou aqui alguns estudos lá na área de membros. LTBzinha nova. Mas olha lá. Né? Balanço bom. Pancada de baixa. Paciência. Tá bom? 268 milhões de volume. 0,66% de alta. Mas estava bem melhor, né? Andou bem melhor. 2,6% ali de alta. Tá bom? Mar Friggzinha ali acabou devolvendo toda alta do dia de hoje. Sem novidades aí para a Mar Frigg. Eu aviso. Né? E se você não é membro do canal, está perdendo tempo. LocalWeb 0,12%. E aí 178 milhões de volume. 0,12, hein? Poderia ter sido melhor isso daqui, hein? Cadê? Joga no gráfico de 15, né? E aí ele abriu... Cadê o fechamento oficial da semana do dia passado, né? Olha lá. 25,69%. Chegou a bater ali 0,83%. Chegou a negativar 2%. Bom, fechou bem até. Olhando melhor aqui, deixando um padrãozinho de reversão para alto. Fechou legal, né? E aí o longo prazo vai te recompensar. Provavelmente acho que o balanço dela é hoje ou amanhã. Tá louca a web aí. É... Bem lateral, né? Como eu falei de manhã no Bom de Análises. A hora que tudo acordar, galera segura aí as ações que elas vão voltar a dar uma guinada boa de alta. Padrão de reversão na semana passada, começando ainda, falta a quinta e sexta aí para dar uma animada. Local web aí há de se esperar um toque lá no 28,24 em breve. Tá bom? Sem novidades aí para a local web. Tips 3, provavelmente chega lá no 258. Tá bom? Olha lá. 2,74 agora. 1,44% de queda. 3,47 milhões. Vem caindo, vem rompendo mínima. 258 é logo ali como região de suporte para um excelente trabalho de posição. Caso queira, né? Caso não, apenas deixe variar. A hora que vier um spike de alta, você aproveita. Tá bom? Mas é claro que você trabalhar uma posição vai te ajudar muito nisso. Tá bom? Vem caindo, vem caindo, vem caindo. Volume fraco. Interesse de ponta compradora por enquanto. De Oriente Tips 3 aí, mais um dia de queda, mais um dia deixando quem está posicionado e não está com a mentalidade muito boa, apreensivo. Tá bom? Petrobras, 1,38%, mais um ativo para se fregar na cara de quem não acredita em gráfico. Bateu lá no 28,20 de manhã, bateu no 28,82 de tarde e ficou ali entre suporte e resistência. Novamente. Tá bom? Bem lateral, mas olha. 2,79 bi de volume, 1,38% aí de alta. Já fica interessante e começa a mostrar um desinteresse em fechamento de gap. A gente já viu isso lá atrás. Então, assim, é o que eu sempre falo. Gap muito alto, muito esticado, cuidado. É tanto que eu falei, olha. Cuidado com o gap de alta. E aí, quem comprou ficou meio negativo. Se trabalha com stop, provavelmente estopou. Mas quem foca no longo prazo já está quase 0 a 0, né? E longo prazo acaba recompensando. Nem sempre um gap é fechado. Vivo falando isso. E, olha lá. Isso aqui é um gap. Olha lá. Isso aqui é um gap. Porque ele fechou num dia aqui, abriu no outro ali. Tá bom? Acabou fechando mais ou menos ali no mesmo dia. Mas isso aqui era um gapzinho também. Tá bom? Alguns gaps são fechados, outros não. Tá bom? Então, de olho em Petrobras. E agora ele pode deixar esse gap ir embora. Se você tem interesse em fazer uma ponta compradora, manda bala. Até porque vai pagar bons dividendos ali, aquelas coisas todas. Então, veja bem se Petrobras não faz sentido entrar na sua carteira. Modal 11. 3,27% de alta. Mas olha a 4. 10,20%. Olha a 3. 1,15. Um pouquinho mais tímido, um pouquinho mais lá embaixo. Tá bom? Modal 11. 30 milhões de volume. 3,27. Teve o balanço bom. A gente falou sobre isso lá na área de membros também. Tá bom? E agora, pikezão de alta. Bem legal. No aftermarket jogaram um pouquinho pra baixo. 17,31 ali. Sendo que tinha fechado no ano 17,46. Modal mais. Bela alta no dia de hoje. Já era esperado depois o balanço maravilhoso que teve. Vou falar o que mais? Acabou. Era esse o assunto que eu queria falar. Tá bom? Tinha S3. 1,68% de alta. 76,62 milhões de volume. 11,42 ali como região de suporte. Bem respeitada. Tinha S3 ali voltando a dar uma subidinha. Animando talvez aí com... Eu não sei se já saiu o balanço dela. Acho que não, né? Com algum balanço. Enfim, não lembro. Depois a gente dá uma olhada. Mas tinha S3 ainda, graficamente. Bem numa região de ponta compradora. Focando em longo prazo. Telecom. Mais importante que tudo na vida hoje em dia. Foca aí em tinha S3. Não é recomendação. Mas aqui você só vai enxergar ponta compradora. Não tem mais nada aqui. Se você quer tinha S3 em carteira. É ponta compradora, sem dúvidas. Tá bom? B3SA3. 2,97% de queda. Por que eu tô rindo? Porque tá chegando a hora, hein? De um trabalho de posição aqui lá pra carteira privada. E aí, quem que vai ficar sabendo disso? São os membros do canal, né? Eu vou comunicar aí. Se não amanhã, talvez uma sexta-feira. Dependendo do movimento que B3SA3 fizer. Uma nova entrada aí na carteira privada para os membros do canal. De olho. 14,42% é logo ali. Que pancada de baixa. Acho que não saiu o balanço dela ainda. Talvez uma precificação prévia aí do balanço. Mas, olha lá. Pancadinha de baixa na B3SA3. 3% de queda. 733 bilhões de volume. Tá chegando a hora de um trabalhinho de posição, hein? Que pancadinha, hein? Que pancadinha. VEG3. 0,17% aí no dia de hoje. Andou pra baixo. Voltou pra alto. 36,52% é logo ali como região de resistência. 35,34% é logo ali como região de suporte. VEG3 aí mantém um que andou positivo. E um dia positivo. 0,17%. Abriu com leve, leve, leve gap de baixo. Fechou gap. E aí foi até além, tá bom? 306 milhões de volume. Ainda dá tempo? Na minha opinião ainda dá. De pensar numa ponta compradora. Porém, quanto mais você demora, pior fica. Tá bom? E não se alavanque. Sem novidades, não há recomendação. CVC B3 chegando perto do 18,93. Chegou pertíssimo, né? Chegou a bater ali 19,20. Ou seja, 27 centavos ali de distância. Faltou pouquinho. CVC caindo aí junto com as aéreas, setor de turismo. Deixando padrão de reversão. Ó, quem for pensar em trabalhar uma posição em CVC, agora seria mais ou menos a hora. Tá bom? Olha lá, caiu já 35%. Muito perto de uma região de suporte. Deixando padrão de reversão. Se você trabalha em uma posição agora e ele busca uma LTA nos próximos dias. 10% de queda. Eu acho que rola um risco retorno legal aí no trabalho de posição para CVC B3. Não é recomendação. Pode ser que ele continue caindo. Veja bem o que você quer fazer. Tá bom? Não o que eu estou falando. Tá? Mas ó, 104 milhões de volume. CVC B3 aí deixando uma reaçãozinha aí pra alta. Parece que foi, né? Então de olho em CVC B3 para um trabalho de posição. E aí Show 3 andou um pouquinho melhor. 2,99% de alta. Nos 15 minutos ele foi e voltou ali do 5,07. 5,07 se mostrando uma região bem forte ali. Padrãozinho de indecisão. Talvez até volte a subir a partir daqui. Como caiu bastante também, ó. 34%, 35%. Já tá bacana aí pra uma pontinha compradora. Show 3 a minha opinião. Não é recomendação. E aí cuidado aí. De repente ele busca o 4,63 ainda. Mas o próprio gráfico semanal tá deixando uma pontinha de compra. Beleza? E aí vai ficando por aqui o nosso querido fechamento diário. Vire membro do canal. Botão seja membro aqui abaixo. Conteúdo exclusivo todo dia. Menos de real por dia. Se tiver no iPhone tem que ser pelo computador. Cupom na tela aí pro curso. Até o final do mês. Aproveite. Vai lá. Você vai gostar de estudar. Estudar tem que ser algo prazeroso pra você. Deixa o like. Mais tarde tem mais vídeo. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.